Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Motubaxé, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Júlia de Amanjá e hoje eu venho passar uma simpatia pra trazer amor de volta na força dos pretos velhos, tá? Especialmente com vovó Catarina, tá bom? Vovó Catarina é uma preta velha, tá? Pessoal, eu não trouxe aqui, tá? Porque é algo assim que vocês vão montar na hora, tá bom? E é coisas assim simples que todo mundo conhece. Pessoal, vocês vão comprar um bolinho de fubá, tá bom? Pequenininho, sabe esses que vendem padaria? Ou se você quiser fazer um, melhor ainda, feito com a sua mão. Nisso, na hora que já estiver fazendo, já vai mentalizando, ter o amor voltando, tá? Doce, carinhoso, tá bom, pessoal? Compre o bolinho, se não souber fazer. Corte em sete partes, tá? O bolinho. Vocês vão pegar sete galhos de arruda, tá? Vai pôr o bolinho num prato branco, tá bom? Não precisa ser virgem, mas tem que colocar os sete pedaços num prato branco. Vocês vão colocar sete galhos de arruda em volta, sabe assim, nas bordas, enfeitando o prato. E a arruda também vai, assim, neutralizar energias contrárias, negativas, tá? Ao relacionamento de vocês, tá bom? Coloque a arruda. Vocês vão pegar erva doce, tá? Aquela que a gente compra pra fazer chá. Vão polvilhar, tá? Em cima do bolo, tá bom, pessoal? Feito isso, vai escrever o nome do amor sete vezes num papel, tá? E em cada vez que você escrever, vai escrever o seu por cima, tá bom? Ou seja, escreveu lá. Deixa eu pegar um pedacinho de papel só pra mostrar. São sete vezes, tá bom? Ó, eu tenho um aqui de uma outra simpatia que eu já usei e eu escrevi sete vezes, ó. Tá escrito aqui, ó, Carlos da Silva. Aí vamos dizer que você chame Maria do Carmo Souza. Vocês vão escrever aí em cima. Maria do Carmo Souza. Tá? Em cada nome, o seu por cima. Sete vezes. Vocês vão dobrar esse papelzinho, tá? Sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Pra ficar pequenininho. E vão colocar lá no meio desse bolo, tá? Desse bolo com a ruda, com a erva doce. Coloca ali. Vocês vão fazer um café, tá, pessoal? Um café. E vão colocar mel. Depois que ficou o café, faz sem açúcar. Coloca numa xícara branca, tá? Coloca mel. Tá bom? E deixa ali juntinho também. Vocês vão comprar uma vela bicolor preta e branca. Se não encontrar, pode ser uma vela branca inteira, tá? Mas se encontrar a bicolor, compra a bicolor preta e branca. Que é a vela que a gente usa pros pretos velhos. Vocês vão... É, uma vela não. Vocês vão comprar sete velas, tá? Bicolor ou sete velas brancas. Vocês vão pegar esse bolinho que vocês já cortaram em sete pedacinhos. Colocar o nome do amor com o seu dentro. Espolvilhar o erva doce. Se colocaram em volta sete galinhos de arruda, tá? Quando tiver montando, pessoal, sempre mentalizando, tá? Essa pessoa voltando pra você. Sentindo sua falta. Voltando doce. Tá, pessoal? Mentaliza com fé, tá? Feito, montou? A xicrinha já tá ali com café, com mel bonitinho? Vocês vão até uma praça, tá bom? Quando chegar lá na praça, vocês vão ver uma árvore bem bonita. Aquela árvore que chama atenção na praça. E vão colocar os pés da árvore. Esse bolinho. A xícara de café ao lado. Em volta, vocês vão colocar as sete velas brancas. Ou a bicolor preta e branca. Vão acender. E vão fazer seus pedidos. A preta velha vovó Catarina. Tá, pessoal? Terminou? Acendeu bonitinho. Arrumou ali embaixo da árvore. Dá sete passos para trás. Pede licença para se retirar. Agradeça a proteção que teve ali para estar fazendo o trabalho. Vire de costas e vá para casa. Tá, pessoal? Ah, e antes de firmar o trabalho ali, sempre peça licença, tá? No lugar. Vai colocar ali. Peça licença ao dono desse lugar. Para mim estar trabalhando aqui. Monta bonitinho, tá bom? E volta para casa. E volta já na confiança. Que vovó Catarina vai trazer de volta esse amor para a tua vida. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram, dê um gostei no vídeo. Se ainda não se inscreveram em meu canal, se inscrevam. Precisando de consultas e trabalhos espirituais. Os telefones estão aparecendo aí no vídeo. Se tiveram dúvidas sobre a simpatia, Escreva no e-mail, tá, pessoal? Nesse e-mail que parece aí no vídeo. Mas no e-mail, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Pai Oxalá venha abençoar a vida de todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Ei, Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar.